A CIDADE NO BRASIL É Por anos eu cuidei daquele menininho Dei todo o meu amor Fiz ele sentir que pode ser quem ele quisesse Ele quer sair pelo mundo fazendo coisas incríveis Mandou bem, garoto E o que mais me dá medo Te amo, Miles É não cuidarem de você que nem a gente Miles Quer dar uma volta? Aonde quer que você vá Tem que prometer que vai cuidar do menininho por mim Não deixe ele esquecer de onde veio E nem duvidar de que ele é amado E nunca deixa ninguém Dizer que ele não pode ser quem ele quiser Promete pra mim, Miles Eu prometo Quem você pensa que é? Sinceramente Nós, em tese, éramos os mocinhos Nós somos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em tese, éramos os mocinhos A CIDADE NO BRASIL Obrigado.